Olá! Fábio aqui, canal do lado de cá. São três horas da tarde, acabei de sair da academia e estou indo buscar minha filha no ponto de ônibus porque... porque tem que buscar, né? Pai não é aquele que faz, pai é aquele que cria, apesar que eu fiz e estou criando. Vou aproveitar a oportunidade para falar para vocês um pouquinho sobre o vício de casamento, o K1. Eu comentei em um vídeo anterior meu e eu não falei muito, eu não elaborei muito no assunto, no tópico, né? Porque não era o assunto do vídeo e nem vai ser muito o assunto desse vídeo. Eu vou fazer um vídeo mais para frente explicando um pouquinho melhor como funciona o K1. Mas eu vou dar aqui algumas informações básicas e daí vocês fiquem, aguardem um vídeo futuro que eu vou fazer com informações mais minuciosas. Mas, basicamente, o vício K1, ele é um vício de noivado. Então, se um americano ou uma americana conhece uma pessoa que mora fora do Brasil e ele quer casar com essa pessoa, essa pessoa pode aplicar para esse vício, que é o K1, e daí ela vai conseguir... daí se ela for aprovada para esse vício, ela pode vir para os Estados Unidos para se casar com esse americano ou americana. Então, tem alguns requisitos, né? Não é assim, só falar, ah, eu vou casar, eu me dar o vício aí, sabe? Como todo vício, tem alguns requisitos que você tem que preencher. Um dos requisitos é que você tem que ter conhecido ou se encontrado com essa pessoa que você pretende se casar pessoalmente, pelo menos uma vez nos últimos dois anos. Não basta você só conhecer a pessoa pela internet, a pessoa falar assim, ah, aplica para o vício, eu te ajudo, e você vem para cá e a gente casa. Não é bem assim. Tem que ter se encontrado cara a cara com a pessoa pelo menos uma vez nos últimos dois anos. O segundo requisito é que a pessoa tem que ter condições financeiras, tem que apresentar condições financeiras o suficiente para te sustentar, sabe? Ela tem que... porque basicamente a imigração, ela não quer saber da renda do imigrante no Brasil, porque ele vai estar se mudando para cá. Então, ela quer saber se a pessoa que está aqui vai trazer essa pessoa com condições de sustentar ela, pelo menos por um período, para que ela não venha para cá e já comece a sugar do governo, né? Vamos colocar assim. A terceira... Uh, tem um carro fazendo uma manobra aqui. Vai, tio. Tá foda, viu? A terceira... O terceiro pré-requisito é que a pessoa tem que estar fora dos Estados Unidos. Então, não existe essa coisa tipo, eu sou cidadão americano e eu conheço uma imigrante aqui, nós nos casamos, eu aplico para o visto dela, K1, um ajuste de status para o K1, para ela poder ficar aqui legal. Não existe isso. Cheguei aqui, o meu ônibus vai chegar daqui um pouquinho, vocês vão ver. E também tem algumas outras coisinhas. Por exemplo, a pessoa, se eu não me engano, não pode ter sido deportada dos Estados Unidos. E o mais importante é que as duas pessoas têm que estar em concordância que eles vão se casar nos primeiros 90 dias que o imigrante chegar nos Estados Unidos. Então, você tem 90 dias para se casar, para reajustar e já aplicar para o green card. Então, esse é um dos pré-requisitos mais importantes, né? Porque tem que estar tudo já esquematizado, casamento, tudo. E se a pessoa tiver dependente, vamos supor, filhos e filhas, essa pessoa, o imigrante, tem que ter a guarda para poder, para os filhos serem elegíveis, né? Porque os filhos podem ser elegíveis como dependente do K1. Para os filhos serem elegíveis, essa pessoa tem que ter a guarda, como que chama? Full custody, a pessoa tem que ter a guarda completa da criança. Se você já foi casado, se a pessoa, se o americano já foi casado, ou brasileiro ou imigrante já foi casado, essa pessoa tem que ter todos os documentos do divórcio. E tem alguns estados que uma pessoa, para poder recasar, vamos supor, nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, para a pessoa poder recasar, ela tem que esperar seis meses depois do divórcio. Então, você tem que ver o estado que o americano mora, para ver se você já pode casar com essa pessoa. Porque tem, que nem em Nova York, que geralmente, se eu não me engano, a pessoa pode divorciar, dali uns dias, umas semanas, já pode casar de novo. Mas tem alguns estados que você tem que esperar seis meses. E é importante que esses documentos do divórcio e tudo, estejam no Brasil. Porque a aplicação, ela é feita através do Brasil. Até um amigo meu fez essa aplicação para o K1, a esposa dele, da Colômbia. E ele teve que ir para a Colômbia, para poder, se eu não me engano, fazer a entrevista com ela. Não sei se foi um requerimento do consulado, dele ir para a Colômbia para fazer a entrevista com ela, ou se foi porque ele quis. Mas ele foi para a Colômbia, para passar esse tempo de entrevista com ela lá. Hoje ela está aqui, já conseguiu o green card, ela veio, eles se casaram em 90 dias, já conseguiu o green card, está tudo ótimo. E para ele foi bem fácil, não foi, não deu problema nenhum. Cara, vocês viram aquele cara lá na frente, pulando o muro de uma casa? Interessante. Está vendo aqui? Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver se você colocou ele na câmera aqui. Onde está passando esse carro? Aqui no cantinho, pulou um cara. Aquele cara, ele berbida vermelha lá na frente. Ele pulou o muro. Volta o vídeo, e daí vocês ganham. Mas é isso aí, galera. Um papo rápido com vocês. Só falando um pouquinho aí sobre um assunto pertinente à imigração, o visto K1. Mostrando para vocês um pouquinho do dia ensolarado de Nova York. E fiquem ligados que eu vou fazer um vídeo com explicações. E o ônibus da MFD está chegando. Deixa eu vir aqui. Olá, bebê. Olha como é que é tiquetado por alguém especial. Não, não, não. Diga isso de novo. Olha como é que é tiquetado. Olha como é que é tiquetado, bebê. Good. Good? O que você fez? Eu fiz matos e coisas. Você fez matos e coisas? Uhum. O que você fez matos? Um, eu aprendi 5 é 5 mais. Oh, você aprende 5 mais? Não, 5 é 5 mais 10. O que você fez? O que você fez? O que você fez? Um, eu fiz matos. Um, eu fiz matos. O que foi o recesso? O que foi o recesso? Foi um indoor recesso ou um outdoor recesso? Indoor. E aí, eu fiz matos. Cheyne, você conhece algumas palavras em português? O que são as palavras que você conhece em português? Tchau. Tchau. Água. O que mais? Cachorro. Cachorro. Carro. Carro. Gato. Gato. Obrigado. Para. 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 Para, boa. Para, meu amor. Para, meu amor. Não sei o que falou, não é a mãe dela. Não, não é tudo. O que mais? Oi. O? Oi. Oi é francês. Não, Oi. 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 Ok. É 5. Então, eu ouço que você não tem escola amanhã. O que vai com isso? Porque são 3 dias. Hein? 3. 3 dias. 3 dias, por quê? Porque a professora tem que ir para uma reunião para a whole escola. Oh, então tem uma reunião para a professora e eu tenho que guardar você? Sim. Uh-huh. Você vai me dar um tempo para uma reunião? Sim. Are you? Então, é um dia 2 dias, letra e ela. Então, é um dia 1 dias, que vem para uma flor. Porque a luz em May, depois do que as forense... E então, porque as forense... Não. E porque as forense em April... E porque as forense em April... E porque as forense em April... Os fornse? Não. Não. Porque as forense em April... E porque as forense em April... Em May... flowers bloom, that's why we have a lot of rain right now because we are preparing to get new flowers for the year. Can you say hi? Come on man, honestly é uma raiva de gente que faz o que esse cara acabou de fazer o exterior da casa que eu falei né, tá vendo? Vai ficar tudo assim ó, tudo cinza antes era tudo de tijolinho, eles tiraram o tijolinho e colocou esse negócio cinza aqui lá de fora agora e é isso aí pessoal, muito obrigado por ter buscado minha filha comigo, junto comigo se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, curta, sabe né, tudo aquilo lá até o próximo vídeo, tchau